Por aqui o senhor Antônio Reis, fala embaixo de você, você que respeite rapaz, você não está acima da lei não, venha, você vir a fechar o que está na lei que não vir, está aqui ó, lei federal, venha a você rapaz, quem é você para descumprir a lei federal, está aqui, não vai fechar não, vou ficar aqui para você vir, já vai ser ladrão desse perfeito, para vir, para ver se desesperar, esse corrupto descarado, empregado de GEDEL e a SEMI NETO, Aqui vocês não mandam não rapaz, aqui é lei federal, vou me ver com a sua cara, para trabalhar seu inútil, vou afim que isso aqui, isso aqui é lei federal rapaz, chama esse bode velho para ele vir, deixar vir, esse corrupto, empregado de GEDEL e a SEMI NETO, venha safado, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.